Música Quase 200 representantes do movimento quilombola do estado ocupam desde a manhã de ontem a sede do INCRA. Eles pedem a conclusão de relatórios de regularização fundiária, já que os conflitos tem aumentado e há pessoas sendo ameaçadas de morte. Eles ocuparam o prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para reivindicar o cumprimento de um acordo feito há 3 anos. A gente saiu daqui com um compromisso assinado com o INCRA, até agosto de 2018, do INCRA titular 72 territórios quilombolas no estado do Maranhão. E desse acordo, desses 72 territórios de comunidade quilombola, nenhum foi titulado até hoje. O que o movimento quer é uma solução para esse problema, uma vez que sem os títulos da terra, o número de conflitos no campo tende a aumentar. Impedidos de entrarem no prédio, funcionários do INCRA foram pegos de surpresa pela manifestação. O superintendente do órgão argumenta que o acordo firmado pela gestão anterior era impossível de ser cumprido. O INCRA já teve diversas reuniões com o movimento, uma delas foi em Brasília, na qual ficou comprovado que o INCRA não tinha a mínima, não tem a mínima condições de cumprir aquele acordo que foi feito em outras gestões anteriores. Nós estamos falando de uma situação extremamente grave. Então, eu considero que o Mocbom está expressando publicamente a gravidade da situação, algo que é necessário. Aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui uma importante liderança quilombola, Gil Quilombola está conosco aqui no estúdio da TV Difusora. Gil, bom dia. Bom dia. Gil, a situação é complexa, a gente percebe aqui, só em relação aos pedidos até agora, para iniciar o processo, são mais de 400 aqui no Maranhão. O que não foi cumprido lá em 2015? Na verdade, para ser sincero, não foi cumprido quase nada. Os processos não andaram. 72 RTIDs que foram acordados para o INCRA entregar até agosto de 2018 e até agora nada. Tem uma faixa de 23 territórios que até agora não tem nem relatório antropológico, não é entrada nem no pregão. Que é o começo de tudo, né? Que é o começo de tudo. Então, essas áreas, inclusive, tem áreas que estão em conflito, tem áreas com reintegração de posse, que é o caso do Quilombo e Engole, lá em Cedral, que tem uma reintegração de posse e que, sem explicação nenhuma, por exemplo, saiu do pregão. Então, não tem nem perspectiva de quando vai entrar em um pregão, quando vai ser feito o relatório antropológico. Lá em 2015, houve uma promessa de entrega desses documentos, desses 70, né? 72, que foi a promessa feita lá. Quantos foram feitos até agora? Nesses três anos. Porque o que eles colocaram para a gente são uma faixa de 10 relatórios. Por que vocês, como é que vocês avaliam essa demora nesse processo? Isso acontece por quê? Falta de estrutura, orçamento, o que é que vocês percebem? É tudo. Falta de orçamento, falta de estrutura, é tudo. E aí é bom que a gente, que essa pauta, já que colocando, quando o superintendente do INCRA disse que ele não conhece a pauta, que precisa de pauta, isso é mentira. A gente está discutindo essa pauta desde 2011, desde a primeira vez que a gente acampou aqui, foi de 2011, junho de 2011. Então, essa pauta já é conhecida assim do INCRA, todo mundo conhece. Então, essa questão de não conhecer essa história. Mas, nessa pauta também, a gente discutiu, por exemplo, o INCRA colocou que não tinha funcionário, então ficou acertado. Então, trazer relocação de funcionário, trazer funcionário de outros estados para cá, para garantir a celeridade desses 72 RTDs. E só que isso não foi cumprido. Por exemplo, o próprio INCRA coloca, naquele período, que tinha estado que tinha oito comunidades quilombolas, mas que tinha um quadro de funcionário no setor quilombola muito maior do que esse aqui, quase três vezes maior do que esse daqui. Então, ficou essas coisas acordadas. Então, reforçaria o quadro de funcionário daqui, entendeu? Até porque a gente mesmo já vinha denunciando que tinha quase 100 funcionários para se aposentar no INCRA, e a gente não estava vendo outros funcionários para ser colocados ali. E o resultado está aí. O setor quilombola hoje tem quatro funcionários só. Então, realmente não tem como andar desse jeito, né? E qual é a situação hoje, a realidade no campo, no interior do Estado? Qual é a realidade vivida por essas famílias, homens, mulheres, crianças, diante desse impasse, dessa situação? É, é uma questão de... é um sentimento de, vamos dizer assim, de medo. Porque com a morosidade do INCRA, a tendência é o latifúndio ir para cima da gente, ir para cima dos quilombolas. E aí, a todo momento surge ameaças. Você já foi ameaçado? Já, sim. O ano passado eu fui ameaçado quatro vezes. E cara a cara, assim, entendeu? Então, é um sentimento complicado. E aí é bom que a gente diga, e a gente tem que, para a gente entender toda essa questão do INCRA, que é uma parte do Estado brasileiro que está aí, que se nega a titular a território de comunidade tradicional, e que isso não é só território quilombola, mas sim todas as comunidades tradicionais, por conta de um agronegócio que vem aí e vem para cima com força, vem passando como um rolo com pressão em cima das comunidades tradicionais, que estão tendo o seu modo de vida destruído. E o INCRA é só uma parte disso aí. A ocupação começou ontem, tem prazo para terminar, não? Olha, das vezes que a gente vem para cá, a gente não tem prazo para suspender o acampamento. Porque o acampamento, como a gente falou lá em 2000 e do Rio de Janeiro, ele apenas é suspenso. Então, a hora que a gente sente necessidade de voltar, a gente volta de novo. Ontem vocês receberam apoio do movimento do Interestado Alto de Quebradeiras de Coco e outras entidades também, a própria CPT. Com certeza. E esse movimento, você entende que vai crescendo a partir, inclusive, dessas insatisfações? Ele vai crescendo, com certeza, sim. Até porque hoje, Adoberto, a gente tem aí no Maranhão a teia, a teia dos povos tradicionais, que é onde a gente está se encontrando para a gente definir o rumo da nossa luta. Então, hoje, os movimentos de comunidades tradicionais, eles são unidos aqui no Maranhão. Eles têm as quebradeiras, que a gente quer prestar aqui a nossa homenagem à dona Dijé, uma pessoa que batalhou demais. Liderança conhecida. Liderança conhecida demais. E, além disso, a gente não pode deixar de registrar a questão da saúde da mulher quilombola, que há todo tempo estão morrendo mulheres dentro dos territórios quilombolas por falta de atendimento. O descaso com a saúde da mulher quilombola, que tem um tratamento diferente, que é outro estilo de saúde, a gente também não pode deixar de registrar. Gil, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui na Difusora, com certeza. Obrigado pela entrevista aqui no Bando de Maranhão. Obrigado.